como criar thumbnails e ganhar dinheiro online meu nome é Flávio trabalho como freelancer e marketing online se você entrou nesse vídeo é porque quer saber mais como criar uma thumbnail vou começar nesse vídeo também não básica e a partir dos próximos vídeos vou fazer também uma thumbnail mais avançada então como ganhar dinheiro online usando a thumbnails criando thumbnails o primeiro passo é você saber onde está o seu cliente no caso nós vamos usar canais de YouTube onde tem thumbnails que a pessoa possa estar buscando tem diversas formas de encontrar esse cliente então ter em mãos um portfólio você já ter algumas thumbnails de exemplo para mostrar para o seu cliente e é uma ótima opção você já tem que ter pronto para a pessoa saber exatamente qual o seu estilo de criação então a atividade na prática você vai ter que aprender a criar thumbnail caso você não saiba fica comigo nesse vídeo eu vou estar ensinando até o final uma thumbnail que já fica uma qualidade muito boa usando uma ferramenta gratuita a partir dos próximos vídeos eu vou estar utilizando ferramentas mais complexas como o photoshop como que eu posso precificar essa minha thumbnail você pode criar um pacote de imagens cobrar a cada 30 imagens 30 thumbnails é um valor ou mesmo você pode estar cobrando imagens separadas cada imagem 20 reais 50 100 reais vai isso vai depender da qualidade dessa também também o tempo gasto que você vai demorar para realizar esse trabalho para criar essa thumbnail tudo isso você vai ter que pensar para estar precificando o seu trabalho aqui estou na ferramenta gratuita que eu vou começar a ensinar a vocês a criar a thumbnail provavelmente você já conhece que é o canva é bem simples de trabalhar com ele mais para frente vou utilizar ferramentas de melhor qualidade como photoshop para criar uma qualidade mais elevada mas vamos começar com o básico você já pode estar ganhando dinheiro somente usando o canva vou eu gosto de utilizar como exemplo é canais gringos na criação de thumbnails aqui como vocês podem ver esse canal aqui do russell brunson as thumbnails dele são feitas todas aparecendo a imagem do dono do canal na capa e alguns efeitos do fundo que é colocado assim como o canal do mister beast também como vocês podem ver aqui são capas imagens que vão chamar a atenção da pessoa que estiver rodando pela plataforma ela vai ver uma capa dessa e vai ser chamada a atenção ela vai acabar clicando talvez ela pode até duplicar triplicar o número de pessoas que vai assistir os seus vídeos por isso que é importante ter uma boa thumbnail aqui no meu canal por exemplo vocês podem ver tem várias thumbnails todas elas foram realizadas todas elas foram realizadas com canva também temos aqui o canal do de jogos dependente de qual canal que você vai estar trabalhando fazendo a thumbnail você vai ter que estar preparado para colocar imagens de qualquer tipo de canal no youtube no caso aqui do gameplay rj vocês vê que tem um padrão todos os canais que tem bastante sucesso inclusive o mister beast aqui tem mais de 238 milhões inscritos é o maior canal se eu não me engano hoje em 2024 ou do russell brunson que é um americano também grava vídeos na área de marketing vocês podem ver todas as capas geralmente tem a imagem da pessoa na frente e vai ter escritas vai ter alguma coisa mais junto da imagem aqui no canva como que você vai fazer então para criar uma thumbnail você vai clicar aqui em create design ou criar um design no caso se tiver em português mas até em inglês aqui já apareceu para mim youtube thumbnail se não aparecer para você é só escrever aqui vai aparecer todos os formatos imagens logo display shorts tudo aqui para você aí você coloca youtube ch o thumbnail dessa forma e pode clicar aqui ele vai criar um novo arquivo para você do zero tem até alguns exemplos aqui já uns modelos prontos ao criar aqui então o seu modelo para estar trabalhando em uma thumbnail eu vou pegar uma thumbnail eu vou pegar uma thumbnail aqui como exemplo no caso eu já baixei uma imagem minha vocês podem ter a imagem de vocês vocês entrem nesse site aqui remove ponto bg e remove espaço bg vai ser esse primeiro link aqui aqui nesse site vocês vão pegar uma imagem de vocês caso vocês vão fazer uma thumbnail para algum terceiro para algum youtuber vocês pegam a imagem sem o fundo joga ela aqui ele já vai tirar o fundo automaticamente retirou o fundo às vezes pode ficar algum defeito igual esse aqui que aparece na mesa vocês cliquem para editar a imagem conforme for necessário só seleciona a parte que vocês querem retirar da imagem que não funcionou caso aconteça no caso aqui ele vai tirar automaticamente tirou você clica em concluído e faz o download peguem a imagem e joga ela aqui ela vai vir para cá é só você selecionar ela vai estar aqui já temos vários modelos prontos de thumbnails como vocês podem ver eu posso pegar qualquer um desses aqui apenas para nós iniciar a criação dessa thumbnail peguei esse modelo vocês podem deletar essa imagem pode pegar a imagem que vocês acabaram de subir do youtuber que vocês estão trabalhando pode ampliar essa imagem deixá-la no tamanho bem invisível como vocês podem ver aqui o rossom rossom por exemplo é feito um modelo em volta dessa imagem uma borda branca em volta esse fundo aqui eu posso estar alterando de cor eu vou deixar aqui branco por enquanto aumentem o máximo que conseguirem tem que chamar atenção de quem estiver passando ali pela aba do youtube vou puxar para o lado aqui essas letras esses símbolos eu só estou puxando a minha imagem ali para poder trabalhar nisso aqui após vocês encaixarem você pode até reduzir aqui e configurar a imagem para ficar o melhor possível vamos trabalhar como se fosse uma thumbnail estilo essa daqui por exemplo do rossom rossom o próximo nível é o que está escrito aqui no caso né da capa the next level vou escrever em português ele se vocês podem ver eu vou usar só como exemplo essa capa essa capa aqui dele tem ali duas letras dois textos em cima e a do meio que é o próximo ele está com uma seta vou colocar essa seta aqui também posso descer aqui vou usar só esse modelo aqui como exemplo eu posso retirar esse efeito apaguei as outras seleciono essa posso deixar um pouquinho de lado igual já está vem aqui em efeitos 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 retira esse efeito aqui eu posso por apenas a letra seleciono esse último aqui o lift aumenta a intensidade não era aqui em shadow não shadow é sombra essa letra essa letra aqui eu posso aumentar ela de tamanho eu posso escrever aqui a letra o caixa alta como podem ver aqui ficou pequeno ficou muito pequena essa letra aqui então eu vou aumentar ela posso puxar aqui para o lado e aumentar aqui o bem grande mesmo para chamar atenção ctrl c ctrl v ou vocês cliquem em cima da imagem da letra botão direito e vem aqui e depois clique no botão direito novamente e past que é colar né e vocês vai ter em português aqui vou escrever próximo tudo em caixa alta para chamar atenção próximo como a letra está grande ela desceu para baixo vou reduzir o tamanho colocar em 50 puxo para o lado agora sim eu posso configurar aumenta aqui um pouquinho assim o próximo posso chegar até perto da minha imagem reduz um pouco assim eu estou usando esse aqui apenas como exemplo mas eu posso fazer outros estilos de thumbnail como essas aqui embaixo aqui eu quero tirar esse efeito que eu coloquei eu vou deixar esse de sombra ah ele não está aparecendo eu posso colocar igual ele fez aqui deixou em cor preta então clico aqui no símbolo de cor aqui preto o próximo copio esse o novamente posso descer aqui e escrever nível o próximo nível então eu quero colocar uma seta como que eu vou fazer aqui tem elementos aqui no campo e elementos você pode simplesmente selecionar um elemento que você quiser se você escrever que seta ele vai dar alguns exemplos de setas prontas mas você pode criar a sua seta a Aqui nos elementos, eu vou clicar nessa aqui, ó. Já é uma setinha pronta, porém ela tá muito pequena. Eu quero aumentar essa largura dela. Então eu clico aqui nesse... Selecionei ela, vem aqui em cima. No estilo da linha, eu posso ampliar aqui embaixo, ó. Até ela ficar o mais larga possível. Dessa forma assim. Agora aqui, eu posso aumentar de tamanho. Posso puxar aqui pro lado, assim. Agora eu mudo. E vou descer aqui pra baixo. Coloco em cima da letra. Vamos ver se é possível aumentar mais. Não é possível. Agora, essa seta, eu vou ter que mandar... Colocar ela pra trás da minha letra. Eu coloco aqui, backward. Eu clico aqui em posição, backward. Ou se estiver em português, o seu vai estar em para trás, né? Ou para frente, forward. Vou mandar então essa seta pra trás. Igual eu fiz aqui. Esse nível eu posso subir. O próximo, a seta, como ela está em cor preta, eu posso mudar a cor. Fazer igual o Russell fez lá. Ele colocou em amarelo. Você clica aqui nessa caixinha. Cor da linha, né? Vou colocar em um amarelo aqui. Esse próximo, eu posso estar reduzindo um pouco o tamanho da escrita. Porque já está sendo destacado através da seta. O nível, posso reduzir também. O O, também um pouquinho. Isso. Aqui você vai trabalhar nesses efeitos. O próximo nível. Já ficou interessante, não? Porém, eu quero colocar uma imagem de fundo. O que eu posso fazer? Aqui no Google, você vai escrever Pixabay. Existem outros sites de imagens gratuitas, mas o Pixabay é um dos que eu uso. Ao entrar nesse primeiro link aqui, vai entrar nesse site. Tem imagens que você pode usar gratuitamente. Porém, você tem que ler as licenças de uso. Geralmente, você pode usar para criação de conteúdo, para edição de vídeos. Mas você não pode utilizar para vender essa imagem, por exemplo. Aí é proibido. No caso, você vem aqui em todas as imagens. Vamos escrever aqui. Eu quero uma casa. Como vocês podem ver aqui no Russell. Tem uma casa ali de fundo, mesmo que esteja embaçada a imagem. Aqui, vocês vão escrever, então, House em inglês. Que é uma casa, ou pode escrever em português mesmo. Casa. Ele vai puxar para você imagens gratuitas. Temos várias aqui. Várias. Olha, eu vou clicar nesse aqui, por exemplo. Aí eu clico aqui em editar imagens. Já pode vir direto para o Canva. Mas, eu não quero isso. Eu quero baixar a imagem. Clico em download. Em download. Pronto. Eu retorno aqui em Canva. Pego essa imagem aqui. Realizei o download. Jogo ela aqui novamente. Igual fiz que eu meia uma imagem pessoal. Coloco. Puxo essa imagem para cá. E ela já vai ficar de fundo. Só que ela está na frente da minha imagem. Então, eu vou ter que mandar ela para trás. Também. Clico em Position. Clico em Backward. 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 Como podem ver, já ficou mais interessante. Eu posso fazer uma borda. Também. Eu clico aqui em Elementos. Clico aqui nessa linha. Puxo ela para os cantos da imagem. Posso aumentar aqui a borda. Não muito. Mas eu posso. E vou puxar para o lado aqui. Pronto. Eu faço Ctrl C, Ctrl V. Ou copio e colo com o botão direito. E eu vou descer ela em todos os cantos. Fazer uma cópia de cada uma. Inclusive, eu posso girar ela. Deixo em 90 graus. Que ela fique em pé. E puxo para o lado. Aqui. Ctrl C, Ctrl V. Puxo para o outro lado. Agora, a minha imagem. Eu posso mandar ela para frente. Se vocês perceberem. A borda ficou comendo a minha imagem. Então, eu clico na minha imagem. Clico em Position. Que é a posição. Forward. Que é para frente. Pronto. O que que falta? É realmente embaçar. Eu posso embaçar essa imagem do fundo. Tem várias formas de eu embaçar. Eu posso pegar a própria imagem. Em Uploads. Pegar a própria imagem que eu já subi. Fechar ela por cima de tudo. Posso puxar ela um pouco para o lado. Aqui eu coloco a posição backward. Até ela ficar somente em cima. Da imagem do fundo. Assim. Pronto. Agora, eu venho aqui em Transparência. Vou reduzindo aqui essa transparência. Pode ver que ela meio que embaçou. Ela ficou duas imagens. Uma em cima da outra. Embaçada. É esse efeito que eu queria colocar nessa thumbnail. Inclusive, eu posso até mudar de cor, se eu quiser. Eu clico aqui. E venho. Ah, eu não quero mais essa cor. Eu quero um azul. Ou eu quero um branco. Para chamar mais atenção. Eu posso mudar todas as cores que estão em Amarelo para Branco. É só clicar aqui embaixo. Change All. Mudar todas. Alterar todas. Olha, como vocês podem ver. Ah, eu não quero minha seta de branco. Eu quero minha seta amarela. Então, você volta. Coloca em Amarelo. Se eu colocar uma imagem de uma melhor qualidade. Vai melhorar essa thumbnail. Eu posso estar duplicando aqui. Delete isso aqui. Dupliquei a cópia. Copiei, né? Fiz uma cópia. Aqui, eu coloquei outra imagem minha. Se eu clicar aqui para visualizar ela. Ela já ficou uma qualidade melhor, né? O próximo nível. É basicamente isso. Peça uma qualidade boa para a pessoa que está produzindo o canal. Para que possa fazer uma thumbnail de alta qualidade. Com a thumbnail pronta. Como que vamos fazer para baixar ela e entregar para o nosso cliente? Você vai simplesmente clicar em Share. Download. Seleciona as imagens que você quer baixar. Aqui, o formato pode ser em PNG mesmo. Clique em Download. Após você baixar essa imagem. Você já tem ela em mãos para mandar para o cliente. Então, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. O que eu espero ter ajudado vocês a criar uma thumbnail do básico. O mais avançado. Eu vou estar ensinando através de outras ferramentas. Como o Photoshop. Nos próximos vídeos. Se você já sabe criar thumbnail. Me acompanha aí. Que vamos estar em busca do cliente. Já postei duas aulas. A primeira aula e a segunda aula. Que deve estar aparecendo aí na tela para vocês. E também, eu vou postar a terceira aula. Ela já vai estar capturando o cliente. Na busca de conseguir pessoas. Para estar vendendo as nossas imagens. As nossas thumbnails. E é isso. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.